Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa família de oração. Eu me chamo Vanessa Santos e te recebo com a paz do Senhor. Vamos juntos orar com toda a nossa fé para um Deus que é vivo e que está entre nós. O Senhor é conosco e Ele está sempre nos dando a força e a coragem para superar os dias mais difíceis. Deus quer nos preencher com todo o Teu amor e nos inundar da Tua paz e a Tua prosperidade. Então fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe essa mensagem para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E profetize com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, estende a Tua mão sobre mim e me abençoa em nome de Jesus. Pense em todas as suas necessidades e entregue para Deus. Senhor, estende a Tua mão sobre mim e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. E vamos juntos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, para que abra os nossos olhos, para que possamos ver toda a verdade da nossa situação. Dá-nos um entendimento, meu Deus, de tudo o que estamos passando, especialmente quando enfrentamos o inimigo e de como devemos agir. Ajuda-nos, Pai, a confiar na Tua mão protetora e nos capacita com a Tua sabedoria, para que possamos permanecer firmes e alertas e, assim, tomarmos as melhores decisões. Não nos deixe, Senhor, confundidos e humilhados. Então coloca o Teu Espírito Santo para nos guiar e nos levar para águas tranquilas e para pastas verdejantes. Mostra-nos, Pai querido, o que o Senhor quer de nós. Quais são os Teus propósitos para as nossas vidas. Ensina-nos a fazer a Tua vontade e a andar somente em Teus caminhos. Não nos deixe, meu Deus, desviar das Tuas leis e nos reveste com o Teu poder e com a Tua luz. Perdoe os nossos pecados, Senhor, as nossas fraquezas e indecisões. Purifica-nos com a Tua fonte de águas vivas e incendeia a nossa alma com o Teu Espírito Santo. Derrama a Tua abundância sobre nós, meu Pai. Encha nossa mesa com a Tua fatura. Traga a Tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E nos abençoa com a Tua provisão. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 25, versículo 15, e diz assim. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que tire os meus pés de toda a armadilha preparada pelo inimigo, para me destruir. O Senhor é o meu Pai eterno, o Deus da minha vida, e os meus olhos estão sempre voltados para Ti. Não permita, Senhor, que os trabalhadores das trevas prevaleçam sobre mim. Por isso, estende a Tua mão, meu Pai, e me livra deste mal. O Senhor é o meu Pai eterno, o Deus da minha vida, e os meus olhos estão sempre voltados para Ti. Não permita, Senhor, que os trabalhadores das trevas prevaleçam sobre mim. Por isso, estende a Tua mão, Senhor, e me livra deste mal. Tu és o meu Defensor e o meu Salvador, e a Ti eu declaro a minha total e completa obediência. Entrego todos os meus planos e projetos em Tuas mãos, e descanso em Teus braços de amor e de paz. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu Te peço, meu Deus, que o Senhor entre na vida de cada irmão e cada irmã que ora comigo e que realize o desejo do Seu coração. Abençoa, Senhor, a sua vida e a vida da sua família. Abra todas as portas para o Seu sucesso profissional e financeiro. Traga um emprego para este pai e esta mãe de família. Pagar todas as suas contas e sustentar os seus filhos. Abençoa, Senhor, este vendedor autônomo, esta manicure, cabeleireira, este vendedor, este motorista. E coloca as Tuas bênçãos de fartura, de prosperidade e de multiplicação. Reconstrói a sua vida familiar, Senhor, e abençoa a sua casa. Toca em cada coração sofrido e amargurado e vai derramando o Teu bálsamo de cura e eliminando toda a dor. Desfaz, Senhor, com as brigas e confusões. Tire o espírito de revolta e desentendimento que possa haver entre eles. E troca pela Tua paz e pela Tua harmonia. Toma, Senhor, este casal em Tuas mãos e traz de volta o amor e o companheirismo para este casamento tão fragilizado e desgastado pelo tempo. E mostra que o Senhor é o Deus de amor e o Deus da renovação. Restaura a sua saúde, Senhor, e concede o livramento de toda doença mortal. Sera as suas dores, Senhor, e cura toda a enfermidade. Afasta com todo o espírito maligno de depressão, ansiedade e síndrome do pânico. E devolve a esta pessoa a alegria que é viver em Tua presença. Renova suas energias, meu Pai. Tira todo o cansaço e desânimo para buscar os seus sonhos e desejos. Desfaz, Senhor, com todo o laço de morte e expulsa toda inveja e maldição. Corta as setas inflamadas do maligno. Destrói com todo o trabalho de bruxaria e de feitiçaria. E joga por terra com todo o poder do inimigo da sua vida. Acompanha, Senhor, cada um de nós em todos os momentos desse dia. E nos proteja de todo o mal. Derrama o Teu poder sobre nós, meu Pai. E nos abençoa com a Tua vitória. Agradecemos a Ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto